Um homem morre depois de capotar o veículo na BR-163 lá no oeste do estado. Ô Fidel, o que chama a atenção era o que ele também estava carregando no carro. O que é que tinha lá? Contrabando, Riva. Ele passava ali pela BR-163 na cidade de Marechal Cândido Rondon. Segundo a polícia rodoviária, a suspeita é que ele estava em alta velocidade, teria perdido o controle do veículo e uma curva capotou várias vezes. Inclusive, o homem foi lançado para fora do veículo, o que levanta a suspeita também que ele estaria sem o cinto de segurança. Infelizmente, quando os socorristas chegaram, ele já estava sem vida. E a pista ficou cheia de mercadorias ali contrabandeadas do Paraguai, entre eletrônicos e essência de narguile. Agora a polícia investiga esse caso aí, Riva.